Distúrbios alimentares Anorexia Distúrbio alimentar caracterizado pelo Peso abaixo do normal Receio de ganhar peso Vontade intensa de ser magro Restrições alimentares Sinais de anorexia Contágio obsessivo de calorias Esconde comida para evitar comê-las Salta refeições Fazer exercícios em excesso Baixo nível de energia Perda dramática de peso Sono excessivo Doenças frequentes Bulimia Episódios repetidos de compulsão alimentar Seguidos de comportamento compensatórios inadequados Tais como vômito Uso inadequado de laxantes Diuréticos e ou outros medicamentos Jejuns E também pode associar Exercícios em excesso Sinais de bulimia Forçar vômito após comer Ter medo de ganhar peso Fazer uso de diuréticos e laxantes Usar suplementos diários de perda de peso Perder o controle sobre o que come Comer em excesso Até sentir desconforto ou dor. com psiquiatria, nutricionista, psicoterapeuta e grupos de apoio.